Mostra do talento, vai, vai Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vem jogando, vai prazer no movimento Ela vai descendo pra você toda vez Ela quer que ela dançuda Ela quer Ah, 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 ah Vai descendo ele, ah, ah Me era dum e tu, no meri xame tu Me era até que essa pronome é tu Me era até que ela não me lê E as patas tu, mano, lê Cara de ma- Oh, Maravilha, oh, que delícia Oh, Maravilha, oh, que delícia vai Vão da mente, ela vai descendo Lentamente, ela vem subindo Essa novinha no meio do c... Tá toda, toda, sisi fina Empurre, empurra lá na treta, empurre... Tchau 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 Tchau